o salve mens a quem fala é o Fabio FPS trazendo mais um vídeo aqui para o canal hoje é um vídeo bem diferente mano hoje vou estar falando sobre o meu primeiro pagamento do YouTube e também eu vou testando o valor que eu ganhei então já de começo mano já peço para você deixar seu like se inscrever no canal que for novo e compartilhe o vídeo aí mano quem puder dá essa força aí que é bem importante e estamos rumo a 4k em velho então bora se inscrever divulgar o canal e é nóis mas antes eu vou estar falando como você pode estar monetizando seu canal para começar a ganhar dinheiro bom você vai precisar não na verdade o YouTube pede mil inscritos no seu canal e quatro mil horas de exibição é quatro quatro mil horas de vídeo seu exibido entende e são três maneiras de você tá ganhando dinheiro o primeiro são os anúncios que roda nos vídeos e o segundo é a doação que tem nas live nas estrelas de vídeo e que isso foi o que me gerou mais lucro quando eu faz ela vem muita doação e a terceira é o seja membro que tem do lado do botão e de se inscrever então mano se torna membro aí do canal para tá me ajudando são tipo você você que escolhe o valor que você quer colocar no seu membro o meu são de quatro reais sete reais e 14 vai tá aí na tela onde que fica né ou seja membro caso você queira virar um membro do canal já tá ajudando e é isso e esses dias atrás aí né chegou a carta do YouTube a famosa carta do Google Adsense a foto vai tá aí na tela né mano eu pedi essa carta há muito tempo já foi no dia 5 de junho que foi o dia que eu monetizei o meu canal e também ele envia carta automático aí eu tive que botar o endereço da minha irmã em outra cidade para chegar mas graças a Deus chegou e nele vem um pin para você botar no Google Adsense o Google Adsense é o que gera nos nossos vídeos e que te paga daí para você conseguir retirar o seu dinheiro você vai precisar desse pin para você conseguir solicitar seu pagamento e o valor mínimo para você conseguir é solicitar o pagamento o pagamento né são de 100 dólares é eles pagam em dólar mano e também eu vou tá falando o valor aqui de uma vez vai tá aí na tela pessoal o a print que tá aí é o meu saldo e logo abaixo tem o último pagamento é foi R$ 1.200 dólares e noventa e três centos que em real e dá mil reais cento e vinte e três e vinte e quatro centavos é o dinheiro já caiu na conta tá é caiu o valor de novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos porque o banco tira uma parte é para botar o dólar em real eu até conversei com o Gomes sobre isso ele indicou remessa online ele tira pouca taxa eles tiraram cento e cento e poucos reais mano e chama uma grana bem boa mas importante é que chegou deu tudo certo e rapaziada eu tô fazendo esse vídeo não é pra me achar me esbanjar nada do tipo é para tirar dúvida de muitos que também e também ninguém do copse gravar vídeo desse tipo é falando sobre os pagamentos e isso é para tirar dúvida de também mano é meio que incentivar tá ligado que tipo tem pessoa que tá desanimado canal mas tipo mano mano uma hora ou outra vai chegar vai chegar vai chegar essa hora mano tá ligado você receber seu dinheiro mas tem que correr atrás mano mano é quase certeza que vai ter gente que inveja de mim sabe sempre tem mas isso mano não foi sorte não foi nada mano foi meu esforço eu passei dois anos de 2020 todo fazendo live narrando cara todo dia eu fazia live sem falta mano então esse dinheiro é fruto do meu suor e fruto do meu trabalho que eu corri muito atrás mano para conseguir esse dinheiro e esses 3k de inscritos que eu tenho eu correr atrás disso se eu conseguir mano você também consegue então basta correr atrás e nunca desistir e é isso só rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o seu like se inscreve no canal e também compartilhe o vídeo que é bem importante né para para mim ganhar mais dólar tô brincando para ajudar no canal né que é ultimamente o canal não tá numa fase boa não tá com feedback bom mas espero é logo logo eu vou estar ativa né voltar com as live as narrações e é isso rapaziada eu espero que eu tenha ajudado vocês tirado dúvidas eu tentei ser mais claro possível né explicar o mais fácil possível para vocês entender e foi isso vídeo pessoal deixa seu like quem não deixou ainda se inscreve no no canal e também divulga aí mano não esquece divulga o vídeo aí e também se torne um membro do canal que é bem muito importante e é isso pessoal até a próxima e fui